Chegou o dia, chegou a hora de coroarmos Nossa Mãe, Nossa Senhora. Chegou o dia, chegou a hora de coroarmos Nossa Mãe, Nossa Senhora. Hoje cantamos com alegria, pois tudo é festa, tudo é amor. Chegou o dia, chegou a hora de coroarmos Nossa Mãe, Nossa Senhora. Chegou o dia, chegou a hora de coroarmos Nossa Mãe, Nossa Senhora. Aqui estamos, todos unidos, para louvar a Mãe de Deus. E nesta festa, todos cantamos com nossa voz. Chegou o dia, chegou a hora de coroarmos Nossa Mãe.